A Patrulha Maria da Penha, programa criado pelo governo do Estado e que tem como função executar e fiscalizar as medidas protetivas concedidas pelo Estado, está completando três anos de existência. Neste período, o programa, com o apoio do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública de Alagoas, garantiu proteção a mais de 1.200 mulheres vítimas de violência nas cidades de Maceió e Arapiraca. Em Maceió, a patrulha deu assistência a 861 mulheres. Destas, 457 estão sendo protegidas atualmente e 453 tiveram as suas medidas encerradas. Já em Arapiraca, 346 mulheres foram atendidas ou seguem contando com o trabalho da equipe local. Desde 2018, o programa efetuou 115 prisões por descumprimento de decisões judiciais ou flagrante delito de violência física, sendo 93 em Maceió e 22 em Arapiraca.